Vou começar, então. Olha só. Eu queria agradecer, eu acho que elas não estão nem aí. A Márcia, a Márcia, a Claudinha, a Márcia também. Já agradeci, viu? Pode não se separar, você já agradeceu. Eu sou a Claudinha e a Helena, que me ajudaram a achar os textos que eu precisava para falar o que eu vou falar hoje, tá? Elas não estão aí, mas fico agradecendo. Eu perguntei num grupo que a gente tem sobre esse seminário, e a Claudinha foi super, assim, rápida, me mandou uma mensagem dizendo que tinha, e aí, como ela é minha vizinha, eu fui aqui do lado, na casa dela, e peguei o seminário, foi maravilhoso. Então, hoje, a gente vai fazer uma espécie, assim, de retorno para pensar a fantasia. Eu vou trabalhar duas lições do Seminário 13, que é o objeto da psicanálise, para a gente pensar no conceito de quadro que o Lacan vai trazer e pensar a estrutura da fantasia e o atravessamento da fantasia no percurso da análise. E aí, nesse semestre, eu estou pensando em fazer assim. A gente vai trabalhar o quadro As Meninas de Velasquez, hoje e, de repente, em mais um encontro, e depois eu vou passar para aquele quadro A Condição Humana, do René Magritte, para a gente também poder falar do quadro, da tela da fantasia. Então, eu estou vendo, assim, que a gente está caminhando para pensar num sujeito que está ligado a uma condição escópica. Hoje eu vou falar bastante disso, do olhar e voz. Ou seja, que para ver, será preciso um furo, o furo do olhar. E essa tela do Velasquez, eu vou pedir para o Alexandre colocar aí para a gente, já pode até colocar, Alexandre. Eu acho que, a partir do que eu for falando, vai ser mais interessante a gente estar de olho na tela. Tá? E aí o Lacan, ele fala assim, o que se vê não revela e se esconde. Essa é a primeira coisa que ele vai falar dessa obra do Velasquez, sobre a função da tela, do quadro. Coloca aí para a gente, Alexandre. Alexandre? Ih, gente, será que ele saiu? Alexandre? Ele pode estar submetendo as pessoas, né, Natália? Ai, pode ser. E eu acho, assim, essencial... ter essa visão do quadro para poder começar a falar dele. Essa ideia surgiu no nosso último encontro, que eu trabalhei o tema, o texto Poeta e o Fantasiar. Eu não lembro quem estava. Estava aqui, eu lembro que a Tereza Meloni estava, a Tereza Nadal estava, o César também não estava, César? E eu falei sobre o Poeta e o Fantasiar. E eu acho que foi a Tereza Nazar que falou do Velasquez. E aí eu falei assim, bom, vou lá dar uma olhadinha. Gente, aí essa olhadinha... Eles vão ficar estudando horas e horas, né? Alexandre, você está aí? Aí está entrando gente ainda, né? Está fechado, Tereza, o seu microfone. Estou falando que é para você mandar uma mensagem para ele, pedindo para ele colocar. Porque pode ser que ele esteja admitindo as pessoas, mas ele vai ver que você mandou. Ah, então vamos lá, porque vai fazer toda a diferença, gente. É maravilhoso esse seminário, não é? É muito bom. E é um seminário que inaugura o Lacan na Topologia. É isso. Então eu pude entender que foi a partir... O porquê do Seminário da Lógica do Fantasma, né? Que eu achei que já tinha entendido um pouco, né? Mas não entendi coisa nenhuma. Eu pude perceber que a questão da topologia tem tudo a ver com a Lógica do Fantasma, né? Então, não foi à toa que essas últimas aulas trazem aí o Lacan pensando no Crosscap. Parece que é o primeiro seminário onde ele apresenta o Crosscap, né? E muito legal, gente, assim... Eu adoro imaginar essas coisas. O Lacan e o Foucault juntos, né? Então tem uma aula aqui. O Foucault vai lá ouvir o Lacan. E é o máximo, sabe? Cara, foi assim muito legal ler e imaginar, né? Esses personagens ali juntos. Com as suas convergências e divergências, né? Respeitosa. Respeitosa. Muito respeitosas, né? Muito bonitas. Mas visões muito diferentes. Isso, Mia, eu acho que vai ser o nosso assunto do próximo encontro. Eu vou tentar trazer essa... No que que eles divergiram, né? Porque tem a ver com o sujeito. Tem. Ô, Alexandre! Cadê Alexandre, gente? Poxa, será que eu consigo compartilhar? Eu acho que se você apertar... Não, não, não está disabled. Não está habilitado. Oi, oi, travou aqui. Você quer compartilhar aí? Você consegue, se você quiser. Vê se você consegue agora. Nunca fiz isso. Bota aí. Eu quero a tela. Ela quer celeridade para isso. Gente, olha só. Eu não tenho nenhuma destreza com a tecnologia, sabia? Eu também não. Estou tentando. Desastre completo. Então, é bom até que eu já digo aqui para vocês que no nosso próximo encontro eu vou tentar trazer essa articulação do Foucault com o Lacan. Eu amei. Eu fico vendo esses encontros da psicanálise igual novela, sabe? Dá vontade de ligar para alguém e falar assim, você viu? Como é que ficou Lacan e Foucault, o que eles falaram? Ih, Alexandre travou de novo? Não, não, não é? Não. Ele está aqui. Está tentando colocar, eu acho. Isso que você está falando é muito interessante, não é? Só aproveitando aqui o espaço vazio. Quando eu fiz a pós em História, que eu andei mergulhada entre os historiadores, me dei conta, porque eu falava de Lacan, para eles era desconhecido, mas, na verdade, os nomes que eles circulavam e que eles traziam, todos tinham uma fala dentro do Lacan e o Lacan com eles. Enfim, é tudo a mesma patota. Por isso que a gente diz, não tem uma verdade. Eles se trocavam, com pistas e contribuições, e todos se aproveitavam uns dos outros. Isso é que eu acho muito, não só respeitoso, mas valorizavam um ao outro, em vez de ficar, não, é isso, é aquilo, não é bem isso, é bem aquilo. Aproveitavam. Inclusive, Tereza, o primeiro parágrafo desse encontro do Lacan com o Foucault, ele dá a entender, eu li umas três vezes para conseguir entender se realmente era o que eu estava entendendo. Ele dizendo assim para o Foucault, olha, que bom que você está aqui e tal, e tudo que você vai escutar é da ordem da ficção, tá? Então, assim, não adianta nem você querer muito, debater muito aqui, porque escuta, sabe? É uma coisa assim. E eu fiquei impressionada com isso. Fiquei, gente, uma vontade de ligar para alguém para contar, mas quem, né, está lendo esse seminário junto comigo? Vou ligar para vocês. Vai, Alexandre, gente! Essa imagem precisa estar aqui para a gente falar desse quadro. A primeira vez que eu vi esse seminário ter trabalhado foi no Colégio Freudiano. O Magno era completamente apaixonado por esse seminário. Ele trabalhou muito, 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 muito. Bom, vamos lá. Está todo mundo aí de olho, então, na tela, né? Esse quadro do Velásquez é de 1656. Seu nome inicial era A Família Real, mas, a partir do século XIX, é designado como As Meninas. Inicialmente não era Velásquez na obra. Esse cara aqui que está retratado como pintor é o próprio Velásquez, né? Inicialmente não era ele. Era uma outra pessoa, era um jovem entregando um bastão para a infanta, que é essa menininha que está mais brilhante aí, né? No meio da tela. Quanto a Margarida. Isso. Ela seria a herdeira do trono. Mas aí, após o nascimento de Felipe, filho do casal real, Felipe, Marina, a pintura perde essa função e passa por modificações. Eu até consegui achar o raio-x da pintura, que não é o Velásquez que eu trago da próxima vez, mas sim um rapaz mais jovem entregando bastão para a infanta Margarida. A figura do Velásquez pintor desloca a questão original do quadro. Há aí um corte. Velásquez é um corte. Tem um antes e um depois aí, né? Então, esse é um primeiro ponto. Efetivamente, da família real só consta a infanta Margarida, que está ali circundada por suas damas de companhia. O casal real, constituído por a filha Mariana, que estão representados no fundo do quadro. Para quem não conhece essa obra, lá no fundo, vocês estão vendo? Está numa moldura, né? Que parece mais um espelho, esse casal real. E aí, a primeira coisa que salta os olhos nessa cena é que há uma janela lateral. Vocês estão vendo? Há uma janela lateral que ilumina e atravessa os personagens. Então, num primeiro momento, parece que está aí toda a importância da obra. Na infanta, né? Porque ela é o centro fálico do quadro. Eu fiquei pensando nisso. É o lugar onde mais brilha, né? É o eixo do quadro. Mas, se você der um olhar a mais, você logo percebe que há espaços que estão ali que não são tão iluminados, mas que têm aí uma importância, né? Então, o quadro parece que ele vai te levando cada vez mais para dentro dele, sabe? Ele começa a se expandir até chegar ao ponto de nos vermos sendo observados pelo Velázquez Pintor. Está todo mundo conseguindo acompanhar? Que eu estou lendo? Que eu estou lendo? Então, o Velázquez pinta dentro da própria pintura. Esse é um ponto muito curioso e ele é um pintor que inaugura isso, né? Antes dele, ninguém tinha feito isso. Ele pinta dentro da própria pintura. Ele foi um retratista contratado para ser o pintor oficial da corte. E uma outra impressão que eu acho que diversas pessoas têm é que ele estaria pintando, né? Ele estaria retratando o rei e a rainha. Esse espelho lá do fundo, né? Então, como se ele estivesse olhando à frente dele, o rei e a rainha e retratando nessa tela que está virada, né? Para a gente, de costas para a gente. Mas não bate as proporções do espelho do fundo onde está o rei e a rainha com o tamanho dessa tela que é enorme na frente do Velázquez Pintor, né? Assim como também essa tela que está na frente dele que está de costas para a gente é uma tela que está na vertical e toda a cena aqui das meninas está no horizonte, né? Está na horizontal. Então, ele também não estaria pintando as meninas. Então, o que isso quer dizer, né? Que a gente, nós que estamos aqui como espectadores dessa tela jamais vamos saber o que de fato ele está pintando, né? Isso é muito bacana, né? De pensar o que ele está pintando, sabe? Então, aquelas meninas é um jogo de espelhos. Um jogo de olhares. ao nosso olhar como espectador ao olhar de Velázquez para nós, espectadores, né? Ele está olhando para a gente ou para ele mesmo e as janelas laterais. Uma nesse primeiro plano que atravessa esses personagens, né? Atravessa as meninas, essa luz e uma outra janela lateral mais ao fundo que ilumina o mordomo. E aí, ó... Não parece que essa menina menorzinha aqui que está perto do cachorro não parece que ela está olhando para a tela? São duas, são duas... É um anão. É um anão e uma anã, se eu não me engano. É isso mesmo. A que está de vestido na frente do cachorro não parece que ela está olhando para a tela? Não, é uma anã é uma anã com faces de síndrome de Down e uma outra e uma outra criança menor. Todas fazem parte da corte da princesinha. Exato. Eu ia acrescentar, eu tive há pouco tempo pesquisando, porque eu apresentei isso num outro espaço para falar de identificação. tem cinco interpretações desse quadro. Eu acho que tem várias, Tereza. Tem várias. Tem um do Sobri. Eu achei cinco. Tem de vários filósofos. Eu descobri, Picasso, ele tem 58 as meninas. Ele fez 58 obras. Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu não estou falando de representações. Estou falando que esta pintura sem nenhuma alteração foi interpretada. Eu vou até ler para vocês, se me permitem. Estaria a infanta nos seus aposentos, cercada dos demais personagens da corte e ele estaria pintando, o Velasco? O casal de rei estaria ausente ou estaria presente? E, para uma questão de prestígio do casal, ele colocou o casal no espelho. O casal estaria observando a cena ou não estaria? O Velasco estava pintando o casal, no ateliê dele e a princesa chega com a sua corte e aí invade. E ainda a outra. Ainda na primeira camada do quadro, vimos ao lado da princesa suas duas cortesãs. À direita, uma anã hidrocefálica que sempre acompanhava no secto e um menino que brincava com o cachorro. É o menino, isso mesmo. É o menino que brincava. O quadro é dotado de toda uma estranheza. se você pegar essas duas figuras do anão e da menina, que, na verdade, é um menino, é tudo muito estranho. Tudo se passa de uma forma esquisita. Não dá para saber. Ele está pintando o rei e a rainha, ele está pintando a infanta. Ele está olhando para quem? É para nós, como espectadores, ou é para ele próprio? É da ordem do enigma. Deixa eu avançar um pouquinho, porque eu estou com medo de não dar tempo. Mas pode falar, Tereza, fala, que eu gosto de te ouvir. Outra curiosidade é que se esse quadro é da corte espanhola, ele tinha que chamar Las Linhas e ele é chamado As Meninas. Isso não é uma tradução, é o nome do quadro mesmo, que foi homenagem Velásquez, sua origem é portuguesa. Legal, legal. Agora, a figura do mordomo, é o próprio Velásquez. Eu li isso em alguns lugares. Por quê? É o primo dele. Inclusive, foi o primo dele que o apresentou à corte, que o colocou nesse esquema de ser o pintor da corte. Então, tem algumas pessoas que dizem que... Eu li isso no Quinet, dizendo que é o duplo do Velásquez. E é muito curioso porque ele está ali também sendo iluminado por uma outra janela que tem atrás dessa outra janela lateral. Tem um artista muito interessante que ele fez o quadro As Meninas sem nenhum personagem. Então, você só vê onde está a luz. É muito legal também. E ele, o mordomo, é quem vê toda a cena. inclusive a que nós mesmos não vemos. Então, a gente está de alguma maneira dentro da cena. O mordomo que está lá no fundo, ele está vendo a tela que está de costas para a gente, está virada de frente para ele. E ele está ali exercendo, pensando muito bem a função de mordomo, que é a de ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo. a gente sabe, a gente fala muito sobre isso, que o mordomo, as empregadas sabem de tudo que acontece na casa. E eu pensei nisso. Então, esse Velásquez da porta, eu pensei, isso eu não li em lugar nenhum, mas eu acho que tem a ver com uma espécie de um umbigo. É o umbigo do quadro. ponto cego, você quer dizer? É, não, então, eu nomeei como um umbigo do quadro. O Lacan, ele chama de ponto de fuga. Ponto de fuga, não é ponto cego? Ponto de fuga. Tem gente que chama de ponto de vista, ponto de fuga, e por aí vai. Ponto de fuga, é isso mesmo. É, e esse ponto de fuga do quadro, ele dá justamente nesse mordomo, no olhar dele. Então, se o olhar é um espelho, imagina só, essa profundidade indo até esse ponto de fuga que é o espelho. Assim como no seminário 11, os embaixadores, a caveira é o ponto de fuga do quadro também. Isso. Que captura o olhar, é isso. Isso. Seria uma referência no horizonte para construir uma perspectiva. É isso. Então, toda a pintura, eu passei o final de semana, aí o meu marido assim, cadê o ponto de fuga desse quadro? Aí já está aqui. E é meio que imaginário, o ponto de fuga às vezes está fora da tela, porque você descobre ele a partir de linhas paralelas, né? Isso. Então, foi um exercício interessante. E o ponto de fuga, o pintor, ele pode tanto começar por ele, como ele pode de alguma maneira chegar até ele, porque tem a ver com as linhas que se encontram e com a profundidade do quadro. E aí é interessante, porque o Velasquez, Mordomo, ele está nesse ponto que traz a maior profundidade do quadro. Falaram que também, eu li, que também tem um outro ponto de fuga que eu não consegui descobrir muito bem, mas que tem dois nesse quadro. Então, foi muito assim, para a época, foi surreal, né? Eu não me lembro bem da interpretação do Magno, mas se não me engano, ele faz uma referência que a infanta, ela é um ponto central do quadro. Isso, sem dúvida. Eu não me lembro bem como é que ele desenvolve isso, porque eu tinha aqui uma revistinha que eles publicavam no Colégio Floridiano, que é só sobre o quadro. Eu vou ter que procurar. Eu acho que eu mandei para a escola. É que... Ela é um dos eixos do quadro, mas que, ao mesmo tempo, ela é um ponto fálico, por ser ali a mais... Exatamente. Então, é como se ela estivesse nos enganando em termos da imagem. Porque quando a gente publicar esse quadro, a gente pensa que o quadro diz respeito a ela, mas não diz. Exato. Então, tem a ver com isso. É um brilho fálico que está ali, enganador. E aí, eu pensei no mordomo como um umbigo, o olhar do mordomo como um umbigo, porque a gente também não sabe se ele está chegando ou se ele está saindo. E outra coisa, que aí foi meu marido que falou, ele falou assim, Natália, olha como é que parece que ele está pintando. eu achei isso muito legal, porque o mordomo ele está numa posição que parece que ele está pintando mesmo. Então, é um Velásquez visto de outra perspectiva. Então, Lacan, ele quer definir uma montagem a partir da topologia para a gente pensar a pulsão escópica e o sujeito dividido entre aquele que vê e aquele que é visto. e esse seminário 13, ele, como eu disse inicialmente, ele introduz a figura do crosscap, não à toa, para pensar nesse avessamento que eu acho que esse quadro traz. Se a gente pensar no olhar do mordomo como um umbigo, é alguma coisa que se avessa ali, tem uma banda aí de mebes. para quem não sabe, até o crosscap é uma estrutura que a partir de um ponto de corte se avessa e que é comparada à estrutura subjetiva, assim que eu pensei que seria o crosscap. então o Lacan ele está dando ênfase ao olhar e eu fiquei pensando, ele está muito falando do sujeito escópico, e aí eu fiquei pensando no objeto voz, como eu disse aqui no início, objeto escópico, olhar e voz não se separam, então foi o que me veio para pensar inclusive na voz, na análise, porque na análise a gente fala desse jogo de olhares que a gente vive na vida, então da maneira como a gente vê as pessoas, da forma como nós somos vistos, isso tudo a gente perpassa no percurso de análise, então eu pensei assim, quantas vezes a gente já não fala para os analisandos, por que que fulano te incomoda tanto, o que que você vê nele que pode ser seu, como que você se sente sendo visto por fulano, por que que isso te incomodou, então é bem possível que a gente escute na análise e eu acho que isso se dá na rotina das análises, eu vejo você me vendo, eu escutei isso essa semana achei muito fantástico, o paciente viu num sujeito alguma coisa que era dele, chegou a essa conclusão, isso é muito bacana, a gente escuta isso, então em você vejo a mim sendo visto, o sujeito na análise ele vai narrando a sua história trazendo os personagens, os lugares que cada um ocupa a partir de como ele vê o mundo e a partir de como ele acha que ele é visto pelo mundo pelos personagens que estão ali à sua volta, então acho que essa obra ela traz muito o sujeito dividido da psicanálise, sujeito que vê, sujeito que olha, nem sempre o que a gente está vendo diz respeito ao que de fato é, eu acho que essa obra ela traz isso assim muito, de uma maneira muito viva, e Velasquez com a obra As Meninas ele abre, ele traz uma referência espacial e topológica para a gente pensar o sujeito, eu entendi que antes dele ninguém havia trazido essa ideia de representar o sujeito fora da cena, sabe, estando na cena ao mesmo tempo, né? Dentro e fora da cena. Dentro e fora, exatamente. É a presença de uma ausência que se quadra com a data, né? Sim. Boa. A presença de uma ausência, né? e no sentido freudiano da representação, que a representação mata a coisa, a coisa, a verdadeira cena não existe. Sim. E é esse o ponto da grande discussão entre o Foucault e o Lacan, a do sujeito, de estar na frente fora da cena e o Lacan insistindo que o sujeito está e não está, né? Como você bem colocou, Tereza, uma presença... Ausente. Ausente, né? Presença de uma ausência. Presença de uma ausência é presente ausente. Tá bom, concordo. É a lógica do sujeito, eu acho. Concordo. Eu acho, né? Pode ser que eu esteja deslocada. O que eu disse, você quer ser... Então, olha só, muito antes de Lacan, de Foucault, tivemos o Gênio Velasquez, que pensava o mundo, o sujeito, como uma garrafa de Klein. Ele pensou isso antes aí de todo mundo, né? Ele põe para dentro o que está fora, né? Então... É tudo isso constante. Tudo isso para dizer que o objeto da psicanálise, ao contrário do que a gente pensa, não é o objeto A, é o sujeito. Ele dá esse seminário para dizer que o objeto da psicanálise, aquilo que a psicanálise foca, o que ela visa é o sujeito. E faz sentido, porque é o que está em jogo na experiência de análise, né? Sim. E ele vai dizer que é esse lugar estimo do sujeito que vai nos interessar, no sentido de que não é nem dentro nem fora, que é a lógica da banda de Mébios também, que a gente estava conversando antes no seminário do... No texto do... Me veio agora a cabeça, assim, de que o sujeito, de alguma forma, ele nasce a partir do objeto, né? Do que ele foi... No lugar do objeto, exato. Era isso que ele... Exato. Na perda. Na perda desse lugar, né? E eu acho que o que a gente pode também descobrir numa análise é talvez que tipo de objeto você foi para o desejo do outro, né? Sim. É, ó... É interessante que... Objeto da psicanálise... É, se a gente pensar... Objeto da psicanálise é um objeto no lugar de objeto, enquanto Freud disse o eu não é dono da sua morada. Ou seja, esse lugar de... Desculpe aí que eu ia falar. Desculpe. Fala, João. Quero te ouvir também. É interessante se a gente pensar na banda de Moebius desconstituída, quer dizer, sair desse formato de torção e voltar, digamos assim, a um formato... Toro, você quer dizer? Não, mas não o toro. Se eu desconstituí-la e voltar a ela pensando nela como um... Uma reta? Um retângulo. Um retângulo. Um retângulo. Um retângulo. Um retângulo. Desconstituindo ela. Pensando o sujeito de um lado e o objeto do outro nas pontas, nas extremidades desse retângulo. E quando a gente faz a torção e cria a banda de Moebius, aí a gente tem justamente esse momento de encontro. Então, acho que o que a gente está falando e quando a gente cita a questão do estimo e do íntimo tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com a torção pensando topologicamente em sujeitos de um lado e o objeto do outro. E aí, Tereza Nazar, eu acho que é o que você que estava colocando, né? Que a gente sempre fica pensando... Quer dizer, a gente sempre fica pensando não, mas existe uma certa tendência a pensar de forma objetificada, esse olhar objetificado para o objeto A e a gente esquece do sujeito, né? Justamente a gente esquece do sujeito. A reversibilidade da pulsão em Freud lá em 1915. Exatamente. E, João, é interessante pensar o quanto um sujeito cai num percurso de análise, né? Ao invés de deixar o objeto cair. Muitas vezes se cai, mas sempre se levantando de uma outra maneira. Então, eu acho que é um exemplo também de como, num percurso de análise, algo se transforma em relação ao objeto, né? O sujeito não mais se coloca no lugar de um objeto para o outro, mas ele pode fazer disso uma causa. Foi o que eu pensei a partir do que você falou, né? Mais alguém quer falar alguma coisa agora? Ou posso continuar mais um pouquinho? Fala, Daniel! Tem uma interpretação muito interessante desse quadro também, que é que nós estamos no quadro como se fosse um espelho. Nós somos o espelho onde toda essa cena está sendo... Todos os elementos ali estão observando um espelho que somos nós. Sim. Eu achei muito bem isso. Bacana, é isso mesmo. Olha só, a partir do que você está trazendo, Daniel, o Velasquez, ele realiza uma proeza de representar o instante de ver. Bota lá de novo, Alexandre, a imagem. Talvez o que não fez esse direito em relação a isso seria o espelho lá do rei e da rainha. Mas aí a gente poderia propor que o rei e a rainha estavam observando como nós, assim, parte do espelho. Pois é, quem é o espectador, né? O espectador somos nós, sendo vistos pelo Velasquez Pintor. Ou o Velasquez Pintor, que está lá na tela, ele está se vendo, né? E está se autorretratando. Tem muitas... É um enigma, né? E aí, olha que bacana isso, cara, que eu li, eu achei fantástico, fiquei arrepiada na hora. O Velasquez, ele realiza uma proeza de capturar, né? De representar o instante de ver. Então, junto com o momento de concluir. Tem aí alguma coisa que é mebiana também. Então, esse Velasquez Pintor, né? Ele capta o momento onde ele se afasta da tela, né? Para dar uma olhada nisso que está fora, né? Então, assim, muitas vezes, quando a gente imagina um pintor em uma tela, a gente imagina o pintor atrás da tela, não é? O que a gente vê é uma tela de costas. A gente tem essa representação na cabeça. E o Velasquez, ele pinta o momento onde ele sai de trás da tela para dar uma olhadela. Então, ele capta um instante, porque, em seguida, ele já voltaria para o lugar e nós já não veríamos ele. Entende o que eu estou falando? E isso é... Perfeitamente. Perfeitamente. E outra coisa, a pintura que ele está pintando naquela tela não tem nada a ver com o que a gente está vendo. porque o ângulo que está a tela não permite que seja capturado essa imagem. Então, na verdade, nós também somos observadores e nós somos pintores dessa tela. Pois é, imagina essa cena que a gente está vendo acontecendo. E o Velasquez atrás, o Velasquez pintor atrás da tela, saindo por detrás da tela e dando uma olhada e voltando. Então, é muito legal pensar que o Velasquez capturou esse instante que é o momento da fantasia, né? É esse o momento do ser e ser visto vendo que o Lacan vai dizer que é o tempo da fantasia. É isso. Meloni? Oi? Fala. Talvez, ainda que a Natália tenha dito também uma outra interpretação, a gente possa ver como possível que o pintor lá da tela do meio ali esteja representando a cena que a gente está vendo olhando para o espelho que somos nós. Sim, para o nosso olhar, olhando para o nosso olhar no fundo do nosso olho. Que nem é o estágio do espelho, que a criança se vê no olho da mãe, ele está vendo no nosso olhar. Por isso que eu acho que quando você fala assim, ele se vê, o sujeito se vê como ele é visto, tem um outro momento aí que ele se vê, como ele é visto, se fazendo ver. Isso. Nós. Nós. Nós vemos... Ele está todo discutindo, não é, Tereza? Ele é muito mebiano mesmo, não é? É porque... Se fazendo ver. A gente se inclui nesse quadro. Isso tudo que a gente está falando é o se fazer ver nesse quadro. Nós. Ver-se vendo o que se pinta. Entende? Eu acho que é isso que o velar... O que se pinta e o que se vê sendo visto. Nossa senhora, bonito isso. É difícil de pensar, não é? E, gente, não é isso que a gente faz no percurso de análise? Fala das perspectivas, do que está vendo, do que não está vendo e, do nada, vem um clarão que te cega ou, então, aparece uma luz lá no fundo que te faz ver algo novo. Eu não acho que a gente passasse no percurso de análise, a gente faz isso no percurso de vida. O tempo todo. Ah, não sei se eu ia conseguir me dar conta tanto da lógica de funcionamento da minha família, da minha vida, se não tivesse tido momentos que apagou uma luz aqui e acendeu a outra ali. E que, como esse quadro mostra, em momentos em que eu dei mais ênfase para olhar para a menina e depois mais para o pintor e mais para o mordomo. Eu posso trazer uma curiosidade sobre esse quadro? Esse quadro é também um quadro de afirmação política, porque ele, como a Tereza também falou, ele, de origem portuguesa, havia uma rixa muito grande. Nesse período, Portugal estava sob o domínio espanhol e a corte tinha os seus pintores, os seus artistas já espanhóis, já renomados. E o Velázquez era um jovem pintor, ainda por cima, estrangeiro. Então, esse quadro é um quadro enigmático, porque ele traz toda essa lógica que está sendo discutida aqui, que é muito bonita, coisa dos espelhos, mas ele tem também uma conotação política muito forte, porque ele coloca esse estrangeiro que tem a ver com o próprio sujeito, ele é estranho ao familiar, coloca esse estrangeiro pintando uma cena, digamos, íntima da família real, alguma coisa que diz respeito ao cotidiano, e vocês veem, ele coloca figuras liliputianas, coisas que dizem respeito ao cotidiano da corte espanhola, naquele momento. Então, toda tela, eu estava até lendo isso no outro dia, toda tela, ela retrata de alguma forma aspectos da sua contemporaneidade a partir da posição subjetiva do artista. É impossível que ele faça uma tela disjunta completamente daquilo que é a sua experiência, a sua realidade. é legal a gente poder pensar isso. Um detalhe, se vocês forem ver, no peito do pintor ali, representado como Velasco, tem o símbolo da Ordem de Santiago. Ele não tinha esse símbolo quando pintou o quadro, mas esse quadro foi premiado pelos reis com a ordem, o cavaleiro da Ordem de Santiago. e ele antecipou e colocou. Agora não se sabe se ele acrescentou esse símbolo depois que recebeu ou se ele botou o símbolo para tentar já dizer, olha, gente, me dá aí a ordem. Porque o que a gente sabe é que o quadro sofreu modificações. O raio-x que eu vi, que eu vou trazer da próxima vez, é muito bacana. Não é Velasco ali, é uma outra pessoa entregando o bastão para a menina que seria herdeira do trono e do nada nasce mais um bebê e ela não é herdeira coisa nenhuma. Só isso já é uma história magnífica, né? Agora pensar se ele botou antes ou depois me faz pensar nessa coisa amebiana, né? E a temporal do inconsciente. É melhor a gente não saber se ele botou antes, se ele teve essa premonição ou não, não importa, né? Mas eu acho, Natália, que nessa época ainda vigorava na Espanha, a Lei Sálica. A Lei Sálica que vigorou em vários países europeus nesse período, na Idade Média e ainda na Idade Moderna, é que mulher não tinha direito a herdar a coroa. Ela tinha que casar. Só, digamos assim, a transmissão era pela linhagem masculina. Eu agora não estou lembrando como é que era nessa época na Espanha. Estou aqui, cadê? Porque eu já tinha o livro do Velásquez, que é de uma coleção da Abril, que tem isso, falando dessa história anterior que o quadro se chamava Família Real, antes de se chamar as meninas, né? Como é que é o nome dessa obra que você mostrou aí? Eu não conheço. Eu sou da Abril chamada Grandes Mestres, mas eu não sei te dizer. Grandes Mestres da pintura, é isso? É. Tem uns 30 livros. É muito legal essa coleção porque ela é linda, gente. Ah, não conheço, não. Ela é linda. Enfim, é isso aqui. mas que é interessante, sou paradoxal, que é colocar o espectador em cena, esse quadro de proporcionamento. E o espectador em tese não funciona, ele estava observando, mas esse quadro coloca o espectador em cena, no quadro. Isso, por isso, Daniel, que a gente está falando que o mordomo lá atrás e o olhar dele traz um certo umbigo, traz uma banda de Mébius, porque é como se colocasse o que está fora, esse sujeito que está como observador dentro da cena. E isso só o Velásquez fez e eu entendi o... Como é que é o nome dele? É o Manet, não lembro o primeiro nome. Ele vai dizer, foi um modernista, considerado até como pai do modernismo, ele se inspira muito em Velásquez e diz que o Velásquez era o pintor dos pintores, porque ele, de alguma maneira, inaugura um novo estilo ali. Então, me parece que é um quadro, esse quadro é um quadro passe, eu pensei, de passagem, de uma época para outra. Então, a Tereza falar que tem até a ver com uma questão, com questões políticas, eu acho que tem tudo a ver mesmo. Entende? muitos pintores se inspiraram no Velásquez porque conseguiram entender e incluir nas obras o sujeito do seu tempo. E aí, por isso que essa articulação Foucault e Lacan é tão bacana, porque eles divergem desse ponto do sujeito estar fora ou o sujeito estar dentro. Entende? O Lacan vai dizer assim, o sujeito está fora e dentro. Natália, eu queria comentar porque a gente estava brincando no início que voz e olhar não se separam. E esse quadro tem um movimento e quando você mencionou a fuga, eu pensei na fuga na música. O que é? Na polifania é um tema único, só que as vozes vão fazendo cadências e elas vão se encontrar em algum ponto. e é muito interessante quando a gente canta a experiência de poder escutar as outras vozes e não ficar ligado na própria voz. Porque se você fica ligado na própria voz, você não escuta seu naipe. E aí você meio que se perde nesse fluxo, porque é movimento puro. Tem músicos aí, Daniel está aí, deve ter, João está aí também. Enfim, acho que a gente pode comentar. tem essa questão também do movimento nesse ponto de fuga que você mencionou o instante de ver e o momento de concluir. Eu fiquei pensando no tempo de compreender, porque é justamente quando você se implica com a sua voz, mas você quase que não escuta porque você precisa escutar o seu naipe, senão você não segue. Fiquei pensando nisso a partir do movimento que o quadro inspira. É uma divagação que eu estou fazendo a partir do que você está trazendo. Me fez pensar que, assim, demora um tempo para você entender a imagem mesmo. O primeiro momento é ver a menina, esse brilho que atravessa esses primeiros personagens. mas tem um monte de coisas para pensar. Então, há um tempo para compreender, não é? A gente não pode compreender rápido demais. Esse tempo não é cronológico, não é? Não. Não é lógico. É lógico. Nenhum, não é? E é muito legal. É ao mesmo tempo se vê tudo e se vê um detalhe e se vê tudo e se conclui e se compreende e se é visto. É tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Ao mesmo tempo, não é, Tereza Meloni? A gente canta e se escuta e escuta o outro e escuta o outro naipe e consegue chegar no ponto de conta. A gente se vê e a gente é visto e a gente ouve e a gente se faz ouvir ao mesmo tempo. Agora, o que é interessante que eu fico pensando no que Natália trouxe é no que se é capturado no momento em que se olha para o quadro ou que o quadro nos olha. Isso. Isso é uma questão aqui para mim. São vários momentos de reflexão. É bonito isso? Porque são pontos que vão, de alguma maneira, se articulando. são vários momentos reflexivos. Isso. É bem interessante isso. E nem a história dos três prisioneiros, não é, Tereza Nazar? Isso. Eu pensei na fórmula da fantasia também. Parece que ela aplica o quadro, não é? Isso. O sujeito barrado em relação ao ar no ar, no caso, do lugar de outro, aí do outro. sujeito barrado para um som de ar, não é, Nadia? Sim. Então, aí o sujeito barrado pode ser qualquer um do quadro, inclusive nós. Em relação ao ar, que pode ser qualquer uma dessas outras pessoas que estão no quadro também. e ao mesmo tempo o sujeito barrado é o ar, e o ar é o sujeito barrado. E ao mesmo tempo não é o sujeito barrado e ao mesmo tempo não é o ar. Isso, essa barrada. é um espiral entre um e outro é um espiral. É e não é, é e não é. Presença, ausência, presença, ausência. Nadir, essa tela que está virada de costa para nós, espectadores, me dá aquela sensação de um desejo de querer saber o que tem ali. Pelo amor de Deus, o que ele está desejando? Exatamente. É um enigma. É um enigma. É um enigma. Sabe? Deixa eu ver. Então, muito bacana o Lacan comparar, né? E trazer a pulsão escópica a partir desse quadro, né? Porque dá para a gente pensar em muitas coisas ali. Inclusive, seja de saber o que tem na tela, né? Eu fiquei pensando quando você falou isso, que esse que ele está apontando ali é o espectador, né? Quando você fala assim, isso que eu não sei o que é que eu fico doida para saber, né? No sentido de que é esse o projeito se buscando, né? Aham. É, é o ponto cego. É o furo. Isso. Exatamente. Há um furo, né? Há um não saber ali. Exatamente. E é o ponto que promove toda a discussão dessa cena, né? Você se engana com uma coisa ali e com outra aqui, mas quando você chega nesse ponto, né? E o Velázquez, ele captura esse impossível que é o pintor se vendo sendo visto pintando. que nível de debate, hein, minha gente? Que nível, hein? Tem uma aula do Agostinho, acho que foi numa jornada clínica, eu acho que está ele, estão ele e o Luiz Alberto, não me lembro, está na página da escola, onde ele fala do instante de viver, é uma, acho que é da jornada clínica, Deve ser de alguns dos anos passados. Eu acho que casa totalmente... Foi uma ciranda. ciranda, exatamente, casa totalmente com o que a gente está falando aqui, criando uma plataforma na questão do instante de ver sobre a obra, porque assim, eu nunca tive, olha, é difícil ter tantos insights como a gente teve hoje aqui, né? Eu estou falando da qualidade passiva, né? É muita coisa. Bacana. É muito instigante essa obra do Velásquez, né? E você não sabe, João, porque depois dessa eu vou trazer René Magritte, aí vocês vão surtar. Meu Deus, que incrível! Isso aí, sim. Natália, tem alguma referência ou Tereza Nazar ou alguém que saiba sobre esses dois quadros que estão escuros, mas existe alguma... Estou procurando aqui, mas não estou encontrando. Alguma referência a esses dois quadros que estão na parede, acima do espelho? Tem. Eu não vou lembrar, mas tem. É, mas é algo também. Não lembro, não. Tem. Não está no próprio seminário? Não está no próprio seminário o objeto da psicanálise? Eu acho que está no próprio seminário o objeto da psicanálise, mas eu tenho que pegar. Eu estou avançando nas lições. Vamos com calma. Eu trago para vocês. Agora tem um dos fantásticos que é mostrando a cena amplificada. A tela de costas para a gente, maior do tamanho original, as janelas laterais. Gente, tem muita coisa. Parece, assim, uma coisa infinita, sabe? Muito legal. É. Olha só isso, gente. Encerra agora 7h15, Alexandre, não é? É. Muito bom estar com vocês. Claudinha, eu agradeço. Isso, 7h15. Mas se você quiser, um pouquinho mais, pode ver que você foi prejudicada ainda no início. Você quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar mais alguma coisa ou não? Não? Então é isso. Já conte. Eu estou procurando aqui. Ótimo, Natália. Estou procurando os quadros, mas não estou encontrando rápido, não. Está me mandando. Se vocês acharem... Eu vou te mandar. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Obrigada.